A CIDADE NO BRASIL Não era realmente uma conhecedora profunda do David Bowie, do trabalho dele, embora tivesse uma grande admiração pela voz, pela cor particular da voz dele, mais do que isso pela sua figura, pela maneira como ele trabalhava a performance e a persona que sobe ao palco. Eu achava isso uma coisa de facto admirável e feita com muito bom gosto e sempre muito à frente do seu tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL